Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, acabou de chegar aqui em casa o meu pedido desse perfume, né? Que a Natura vai trazer de volta Eu já tinha comentado sobre ele no vídeo anterior e sim, gente E Lia Laços vai voltar, não sabemos quando Eu acredito, gente, que pode ser que venha agora para o frio E agora eu estou como? Usando mais que tudo E sim, eu comecei a usar ele agora e eu só elogio Gente, o que o povo elogia esse perfume é brincadeira Por enquanto, gente, está disponível para nós, consultores Aí eu peguei alguns aqui Confesso que depois eu me arrependi, mas também, né Andréa? Vamos se acalmar, né? Porque, né? Dinheiro Então eu peguei um, dois, três, quatro Então se você é consultor, já está disponível Deixa eu ver aqui se eu consigo enxergar, gente Porque eu estou sem óculos e a validade deve ser bem... É que eu vou ter que abrir... Ah, aqui, ó É abril de 28, tá, gente? Então tem validade de abril de 2028 Não consigo ver a data, mas eu acho que é 9 de abril Se eu sei que é abril de 28, tá, gente? Que loucura, gente! Óbvio, né? Quando for relançamento, eu irei comprar mais, gente Porque comprar litros, litros Vocês estão comentando, né? Que vocês compraram até já 10, 12 unidades Gente, você que é consultor É que assim, eu não vendo tanto presencial, né? Eu vendo mais no meu espaço digital Que, aliás, meus amores, estão bombando de promoção lá no meu espaço digital Vou deixar o link, tanto fixar nos comentários Quando é na descrição do vídeo É clicável, tá? E os cupons ativos no momento Tanto fixar nos comentários Quando é na descrição do vídeo Aproveitem que tem muitas promoções, gente Muita coisa boa lá Perfumes que voltaram Essencial Mirra Una Somos Kayak Extremo E tá tudo na promoção Só o Somos Só vai ter a promoção do meu cupom, tá? E os cupons ativos vão estar todos aqui Então se você é consultor, gente Aproveitem porque, com certeza Vocês vão vender tudo Porque isso aqui vende que nem água Aliás, essa é a dúvida, né? Que eu não sei porquê Que a Natura tirou esse perfume de linha Porque, assim, ele foi campeão de vendas Todo mundo comprou esse perfume, gente Todo mundo Era loucura Tanto que eu vendi esse perfume Não sei o porquê Natura tirou ele de linha Que é uma pena Agora eu poderia voltar, né? Ficar fixo no catálogo O que vocês acham, gente? Então se você é consultora Pode consultor Pode comprar e sem medo Porque é venda na certa, tá? Aí eu aproveitei Já que eu fiz pedido, né? Devia ter pegado tudo De lialaços Mas também eu tava aqui Com o meu Crista tradicional Que estava no fim Aí eu acabei pegando O Crista tradicional O Crista tradicional Foi um... De ódio pra amor Eu, a primeira vez Que eu experimentei esse perfume Eu detestei, gente Não gostei Achei ele enjoativo Achei ele com muita mistura De notas Deixei ele lá Guardado Aí teve um dia Que eu falei Vou usar E aí, gente Eu usei E sequei já Dois frascos Até agora E virou minha paixão Então eu peguei Meu Crista Que o outro Tava já No fim É... Peguei dois sabonetes Da linha Cronos Tá? Esse daqui Pra pele mista A pele normal A seca Adoro esse sabonete Facial Tá, gente O sabonete facial Aí, gente Eu peguei essa nova Máscara da Avon Porque às vezes Quando você vai fazer pedido Tem alguns ídios Da Avon Que você consegue incluir E eu acho que é nova Essa máscara Já peguei duas, gente Nem sei se é boa Mas já peguei duas Extravagante Extreme Volume Já usaram, gente? Não abri, tá, gente? Eu não vou abrir ainda Porque eu tenho uma aberta E máscara Ela seca, né? Máscara para Cílios de volume De volume E alongamento extremo Aí veio uma amostrinha Do shampoo Lumina, né? Da nova fórmula, né? Esse aqui é o Reconstrução de danos extremos Vem a amostrinha Do Na Somos, né? Que já está disponível Lá no meu canal, tá, gente? No meu canal, não No meu espaço digital, gente E assim Me arrependo Gente, eu não posso falir, né? Comprar tanto E lia da laços, né, gente? E lia laços Mas eu vou Vou O dia de relançamento Não sabemos quando Mas eu acredito Como é uma fragrância Assim, muito forte Muito potente Até comentei isso No outro vídeo Eu acredito que ela Venha para o inverno Porque esse perfume Não dá para você usar No calor, né? Ele é um perfume Bem noturno Um perfume Bem festeiro Bem baladeiro Bem Bem noite mesmo Tá, gente? Então ele é aquele perfume Que ele não sai por nada Na sua pele Se você não lavar o cabelo Ele vai ficar lá É de fixação eterna Enfim Então é isso, meu povo Quem ficou contente aí Com a volta de lia laços Vocês já compraram Me contem quantas Vocês já compraram Quem foi consultor aí E é legal Porque aí você já consegue Estar vendendo Para os clientes de vocês Então é isso, meu povo Um grande beijo No coraçãozinho Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente